Fala telespectadores, tudo bem? Hoje estou aqui em mais um vídeo de Alien vs Predador. Pessoal, estou continuando a minha série aqui que eu tinha parado. E bom, na última vez eu parei no episódio 6, agora estou fazendo o episódio 7. Essa é a missão com o Alien. Eu tenho que destruir um certo lugar aqui, pelo que eu estou vendo. E bom, vamos nessa, vamos ver se eu consigo concluir essa missão e vamos lá. Ok, começando aqui agora, eu queria falar que eu fiz alguns Updates no meu Alien. Como vocês podem ver, está com uma cauda maior. Também o Update também é a armadura dele. Isso vai ser bom porque ele vai estar mais resistente. Uma outra coisa também que eu fiz no meu Alien foi ter colocado a cauda nele. Agora ele parece que está dando agora ataque de cauda. Antigamente não estava fazendo isso, mas como vocês podem ver aqui, eu posso agora atacar pela cauda. E o dano da cauda também, cara, está muito forte. Ou seja, eu acho que foi 50% que eu aumentei o dano da cauda. Então isso vai ser muito bom para nós. E beleza, eu comprei também alguns negócios de Fúria. Vocês estão vendo ali no canto do vídeo. Estão com 22. Eu comprei para me ajudar. Principalmente, e cara, eu odeio essa parte, principalmente desse carro que vem correndo. Ok, a gente tem que correr aqui. Tem que evitar batendo a parede. Corre, vamos lá. Vamos lá, porque eu não gosto que esse carro vem em cima de mim, cara. Essas missões do carro são muito difíceis, porque justamente você não tem a visão de frente para você ver se o carro vai te bater ou não. Então, ok. Já passei para essa parte aqui. Vamos entrar aqui pelo túnel. Vamos ver se consigo chegar ali. Beleza. Aqui dá para estar tranquilo. Então, beleza. Já falei tudo. Também, outra coisa que vocês repararam. Eu aumentei a vida do meu Alien, que isso foi muito bom eu ter aumentado, cara. Porque o meu Alien estava muito fraco. Como vocês viram nas minhas últimas missões aqui que eu fiz com o Alien, não estava resistindo muita coisa. E agora eu fiz o update, a vida do meu Alien subiu para 2. Então, ok. Agora eu já estou chegando nessa parte aqui. Eu tenho que matar e não, cara. Tomar muito cuidado com esse cara aqui. Vamos lá. Ataca. Não, está muito lento. Ok. Vamos lá fazer o ataque crítico. Ok. Tem esse cara aqui com esse negócio de defender aqui, com esse escudo. Ele é um pouco mais difícil. Eu vou deixar ele por último, apesar que ele vai me atrapalhar pra caramba. Ok. Vamos pegar esses aqui. Não, vem cá. Eu quero sua vida. Beleza. Eu faço assim para dar o ataque crítico por mim recuperar minha vida. Ok. Tem esse cara invisível aqui. Vem cá. Não. Beleza. Ai. Não, não, não. Esse cara está fugindo, mano. Não, não deixa esse cara fugir. Esse cara é chato porque ele tem ataque de longe. Ele dá tipo um tiro. E não é legal. Ai. Vira nele. Esse cara está atrapalhando eu, cara. Cadê meus alienzinhos, cara? Eu adoro meus alienzinhos. Mas agora não está aparecendo aqui meus alienzinhos. Vem cá. Vem cá. Esse invisível, cara. Tem muita vida. Não, 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 não. Beleza. Perdeu. Agora dá o ataque crítico. Ok. Volta pra cima. Ok. Reparei minha vida. Beleza. Cadê meus alienzinhos, cara? Será que eu consigo jogar veneno nele? Boa. Beleza. Ok. Agora ele está sem o escudo dele. Agora ele vai morrer. Não adianta. Vamos lá. Vai, vai. Não, ele está defendendo, cara. Agora já era. Já era. Beleza. Não perdi tanta vida, cara. Foi muito bom eu ter feito esse update nesse meu alien. Ok. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui o mais rápido possível. Ok. Eita. O que aconteceu? Caraca. O que foi isso? Ah, é, sim. Eu fiz um update que eu fiz nele. Ele solta esse negócio esquisito no chão. E quem estiver perto vai queimar. Ok. Então vamos lá. Eu sei que tem jeito. Não, cara. Eu desço os caras com fogo. Eu posso agora fazer o quê? Ativar a fúria. Já que eu tenho um monte de fúria aqui. Vamos pegar essa vida aqui. Não, não. Pode não. Vem cá. Dá essa vida pra mim. Beleza. O modo de fúria, pessoal, vai fazer a gente ficar bem mais forte se a gente ativar aqui, como vocês viram. E eu posso matar as pessoas mais rápido. O modo de fúria. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não faz de não. Ataca. Beleza. Já era. Ok. Vai. Boa. Tem mais um aqui. Cara, meus alienzinhos tinham aparecido. Agora sumiu. Não. Não era pra ter sumido meus alienzinhos, cara. Eu queria utilizar nesse aqui agora. Não. Esse cara é muito chato. Ok. Caraca. Já matei com hit. Beleza. Onde eu tenho que ir agora? Tenho que vir por aqui. Beleza. Vamos seguir aqui. Entrar no túnel. Ok. Vamos lá. Tomar cuidado aqui. Vamos chegar devagarzinho. Não sei onde esse túnel vai dar. Vamos. Beleza. Onde eu tô agora, cara? Eu tô seguindo a seta. Na verdade, nem sei onde eu tô aqui. Ok. Cheguei no checkpoint. Beleza. Eita. De novo não, cara. Esse carro. Ok. Ele não foi em cima de mim. Beleza. Eu achei que eu tinha que ter corrido do carro de novo. Eu odeio essas partes de correr do carro. Mas ok. Vamos lá. Vamos chegar aqui. Eu esqueci que tinha um guarda ali. Fui direto. Ok. Caraca, mano. Eu esqueci daquele cara. Eu tinha que ter ido devagarzinho aqui. Mas beleza. Vamos entrar aqui nesse túnel de novo. E ok. Essa parte aqui, cara, é difícil. Essa parte é muito difícil porque... Justamente... Porque tem um negócio ali que assim que eu subir aqui, vai meter fogo no mim. Eu vou ver se eu consigo ativar o modo fúria. Eu não sei. Eu esqueci de desativar. De ativar. E ok. Essa coisa agora vai me atacar. Não, não. Corre, corre, corre. Sai daqui. Ativa o modo fúria. Ativa o modo fúria e corre. Ok, cara. Essa parte, já que meus alisinhos estão disponíveis. Eu já vou jogar eles aqui. Ok, alisinhos. Ativa o modo fúria. Não. Aí. Beleza. O modo fúria. Ok, vem cá que esse cara aqui é chato, mano. Não, não, não. Não, não. Atira nele. Esse cara aqui é chato. Atira. Boa. Beleza. Tem aquele ali também. Vem cá. Beleza. Tem mais um ali. Agora eu vou pegar esse aqui. Vamos pegar a vida dele. Não. Droga. Caiu. Beleza. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu quero a sua vida, cara. Eu quero a sua vida. Ok. Joga pra baixo. Agora do lado. Ok. Recuperei minha vida. Tem mais um cara ali. Será que o meu zolenzinho aqui conseguiu matar aquele cara invisível? Que eu acho que ele deve ter conseguido matar ele, né? Ok. Vamos lá. Vamos matar aquele ali também. Tá se preparado aqui. Eu não vou usar fúria, não. Eu vou economizar essas fúrias pra outras missões aqui. Eu não sei qual é as outras missões. Eu tinha jogado esse aqui até nessa parte aqui. Mas agora eu não lembro pra onde eu tenho que ir. Ok. Vamos entrar aqui. Beleza. Vamos virar por aqui. Aqui também. Cadê a seta? Cadê a seta? O que? A seta tá apontando pra lá. Beleza. Cadê a seta? Não. Ali não tem saída. Eita. Tem um carro por baixo aqui. Ok. Tem aquele carro ali. Será que eu vou ter que correr dele de novo, cara? Eu sei que eu tô em cima de um carro que tá aqui. Esse carro tá aqui embaixo aqui. Beleza. Tá pedindo pra mim ir lá pra frente. Não, cara. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Corre. Cuidado. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, 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 não. Não, cara. Corre, corre, corre. Ufa. Beleza. Caraca, mano. E não. Ele vai tirar de mim. Não, droga. Agora vai ter que lutar com o carro. Ok. Beleza. Vamos usar aqui. Ok. Não consegui derrubar ele ainda. Ok. Não, 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 não. Atira, não, atira, não, atira, não. Calma. Calma. Não, atira. Ok. Tem esse cara aqui. Será que eu tenho que matar ele? Beleza. Essa cauda aqui, cara, tá muito OP, velho. Muito OP mesmo. Não, não. Tô perdendo vida. Corre. Calma. Será que eu tenho que derrubar aqui também? É, eu tenho que derrubar ali, né? Não, tem aquele cara ali. Droga, ativa o modo furo que esse cara é muito forte. Droga, esse cara tá atirando em mim. Maldito. Vem cá, não foge não. Agora eu vou ativar o modo furo, cara. Tô nem aí. Esse cara é muito forte, cara. Beleza. Já matei ele. Sou nível 11 agora. Beleza, dá pra fazer o update. Será que eu tenho que derrubar alguma coisa aqui? É, não. Tá jogando em cima de mim. É, acho que aqui não precisa de fazer coisa nenhuma, né? Geralmente, se que era pra derrubar, eu sei lá o que que era. Ok. Não, não, não. Sai daqui. Boa. Não sabia. Tinha que chegar com a própria máquina. Tinha que derrubar isso aí. Beleza. Ok. Onde tem que ir? Tá atirando em mim ainda. Maldito. Ai, eu dei esse cara com fogo. Ok. Não, não. Tá atirando em mim isso, maldito. Vem cá. Vem cá. Eita. Tô sendo overdeado. Não, não. Atira. Pula. Não, não. Matei ele antes. Ok. Tem que derrubar isso aqui. Droga. Não. Cuidado. Ok. Derruba aqui. Derruba. Do outro lado também. Derruba. Isso aqui concluí já. Preciso ter mais alguma coisa. E boa pessoal. Beleza. Concluímos mais uma missão do Alien. E vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, compartilhe. Curta de só um nosso favorito. Se inscreva, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Falou.